Na Rádio, no Digital, em Movimento, Renascença, a par com o Mundo. A par com o Mundo, vamos já saber quais são os destaques a esta hora. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Filipe. Arcebispo de São Paulo diz à Renascença que a Igreja está disponível para ajudar à União do País e apela ao diálogo. Vença quem vencer as presidenciais. A ministra da Presidência defende a atualização salarial da proposta para a função pública. Diz que é o dobro da do ano passado. As notícias das sete na Renascença. Com edição de Pedro Mesquita. Arcebispo de São Paulo, no Brasil, apela ao diálogo. Dom Odilo Scherer diz que qualquer que seja o vencedor da segunda volta das eleições no Brasil deverá procurar um entendimento nas matérias que realmente interessam aos brasileiros. Em entrevista ao enviado especial da Renascença ao Brasil, Sérgio Costa, o arcebispo de São Paulo revela ainda que a Igreja está disponível para ajudar a União do País. São declarações para ouvirmos mais à frente nesta edição. É oficial. O embaixador russo em Lisboa foi chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. O diretor-geral da Política Externa, Rui Vinhas, já lhe transmitiu a firme rejeição por parte do governo português quanto à recente anexação pela Rússia dos territórios ucranianos de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia e Kherson. O governo português considera, entretanto, ilegal e que configura, diz, uma violação grosseira do direito internacional, cujos efeitos Portugal, diz, jamais reconhecerá. É quase o dobro em relação ao ano passado. A valorização da administração pública vai custar 1,2 milhões de euros, número avançado pela ministra da Presidência, que engloba aumentos salariais, promoções e progressões, além da revisão da tabela remuneratória. Estamos a falar de um aumento na massa salarial de 1.200 milhões de euros, que compara, por exemplo, com 680 milhões de euros do ano anterior. E por isso é um esforço muito significativo que aqui é feito para enfrentar uma realidade que sabemos que é de incerteza, mas que é respondida de forma muito significativa. Aos jornalistas, Mariana Verda Silva admite ainda que os aumentos na função pública têm margens para melhorias, mas pequenas. Precisamos de olhar para esta negociação com uma abertura, tendo em conta a dimensão do esforço orçamental que aqui já é feito. E, portanto, pode haver sempre pequenos acertos, é isso que temos feito no passado, mas é evidente que um esforço orçamental na ordem de um crescimento de massa salarial da administração pública de 5,1% é um esforço muito significativo. Mariana Verda Silva, depois dos encontros que manteve com as centrais sindicais, em que adiantou que o aumento do subsídio de refeição, como a alteração à tabela de IRS, são temas a serem trabalhados nos próximos dias. A última central sindical a ser ouvida foi a FESAP e, à saída, José Braão garantiu que a proposta do governo vai agora ser avaliada, admitindo que, pelo menos, no aumento do subsídio de refeição poderá haver evolução, mas se diz que é preciso mais. Avaliar esta proposta é o que a FESAP vai fazer até à próxima reunião de sexta-feira. Provavelmente apresentaremos uma contraproposta. Sentimos alguma abertura por parte da Sra. Ministra em assumir, naturalmente, estes compromissos. O subsídio de refeição em concreto disse-nos que tomou nota, mas queremos que haja algo mais para além daquilo que ouvimos. Depois de darmos a proposta, verá, à luz do dia, como é óbvio, uma proposta, uma contraproposta, de modo a que evite que os trabalhadores percam poder de compra. José Braão, à saída do encontro que manteve com o governo, os sindicatos, ouvidos por Mariana Vieira da Silva durante o dia de hoje, dizem-se insatisfeitos com a proposta do governo que passa, recordo, por aumentos graduais em função do valor do salário entre os 2% e os 8%. O Bloco de Esquerda questiona a ministra da Ciência e Ensino Superior sobre o contingente especial de acesso destinado a descendentes de bem-méritos da Universidade Católica. Os bloquistas consideram ser este um critério duvidoso. A pergunta dirigida à ministra Elvira Fortunato surge na sequência de uma publicação que começou a circular nas redes sociais a revelar que um aluno entrou no mestrado de Medicina através deste contingente, apesar de ter média inferior a outros candidatos que não foram aceitos. O Vitória de Guimarães pede uma reunião de urgência com o Conselho de Arbitragem, Federação Portuguesa de Futebol e UEFA, em causa de uma grande penalidade na partida com o Benfica, que o clube entende que ficou por assinalar sobre André André aos 62 minutos, um jogo que ficou empatado sem golos. A fechar, Filipe Daniel, a história de um menino de 10 anos que já ganhou mais de, imaginem, mais de 300 mil euros a vender as suas pinturas. Andrés Valencia, conhecido como o Pequeno Picasso, vive na Califórnia e com apenas 10 anos já tem futuro garantido no mundo das artes. Este menino começou a manifestar interesse pela pintura, eram aos 4 anos. As primeiras obras foram vendidas a amigos da família, mas, de acordo com o New York Times, a sua lista de clientes conta já com o dono da galeria de arte, uma galeria de arte que, por sua vez, mostrou estas obras ao diretor de uma feira de arte que expôs o trabalho de Andrés. Ora, os compradores apareceram e desde aí nunca mais parou de pintar e de vender. Já ganhou mais de 300 mil euros, pinta bem, já sabe, e tem um bom coração também. Consta que decidiu doar parte desse valor a instituições de caridade. Olha, eu estou aqui a ver alguns dos quadros dele, assim, do Andrés. Ah, já? Vala a pena, eu ainda não vi. Vale a pena, são incríveis. É incrível como uma criança de 10 anos consegue desenhar assim. Mas isto não será um bocadinho a exploração do trabalho infantil? Eu não sei. Eu sei que o meu filho não tem 10, tem só 5, mas ele tem alguma dificuldade em pintar dentro das linhas, quanto mais fazer coisas dessas. Pois, exato. São obras incríveis. Estou certo, Filipe, é que não venderia-se os trabalhos do teu filho. Não, 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 nunca. Por este dinheiro, até não vendia. Não, mas o meu filho não tem este talento, posso assegurar. Eu tenho lá o artista em casa, ele podia fazer mais. Só mais uma curiosidade, o Andrés Valencia é seguido por 123 mil pessoas, das quais Lúcia Menis. Olha, vês. Se calhar já tem algum quadro dele lá em casa. Se calhar, quem sabe. Obrigada, Pedro. És muito rápida. És muito rápida, até já. Superíssima, até já. Vamos então ao destaque. Desculpa, liguei o microfone errado. Ah, bom, estou aqui para te ajudar. Um clássico, um clássico. Eu ia dizer que, eu estava a falar, tu é que não me ouvias, Pedro. Só na segunda volta é que... Menor é ninguém, pessoal. Sim, é verdade. Só o Daniel aqui a aturar-me. Mas dizíamos nós que só na segunda volta é que vamos então ficar a saber quem será o futuro presidente do Brasil, não é? Lula da Silva foi o mais votado no ato eleitoral de ontem, mas com um resultado insuficiente para evitar a segunda volta. Os eleitores vão escolher então entre Jair Bolsonaro ou Lula da Silva a 30 de outubro. No rescalo das eleições de ontem, ouvimos hoje o arcebispo de São Paulo. Ouvimos. O arcebispo deixa na Renascença um apelo ao diálogo. Dom Odilo Scherer diz que qualquer que seja o vencedor da segunda volta das eleições no Brasil deverá procurar um entendimento nas matérias que realmente interessam aos brasileiros. São declarações de Dom Odilo Scherer ao enviado da Renascença ao Brasil, o jornalista Sérgio Costa. Quem ganhar finalmente para governar como presidente, como governador e também no Congresso Nacional, como Senado, Câmara Federal e também a Assembleia Legislativa nos Estados. Haja um grande movimento de diálogo, de busca não apenas de afirmação de posições, mas de realmente dedicar o esforço político a resolver as questões que interessam ao povo brasileiro. O arcebispo de São Paulo revela à Renascença que a igreja está disponível para ajudar a unir o país. Estamos abertos para o diálogo, para também contribuir, para ajudar a promover, a unir os lados em função de projetos, de propostas que venham em benefício da população, não apenas em benefício da afirmação de posições ideológicas antagônicas. Dom Odilo Scherer, em entrevista ao jornalista Sérgio Costa, o arcebispo de São Paulo, cidade, diga-se, com mais de 12 milhões de habitantes, lamenta a polarização que se verifica nas eleições brasileiras. Por fim, Dom Odilo Scherer critica a forma como temas como o aborto foram usados na campanha eleitoral. Apesar de ser contrário à legalização da interrupção voluntária da gravidez, o arcebispo de São Paulo diz que os candidatos não deveriam usar um tema no qual não têm capacidade concreta de decisão. Esses temas são usados de maneira instrumental. Instrumental. Não é o presidente que vai aprovar o aborto. Ele, naturalmente, no fim, sanciona ou não sanciona o que foi aprovado como projeto de lei pelo Congresso Nacional, deputados e senadores. Então, é um engano votar pelo presidente dizendo que ele não vai aprovar o aborto ou ele vai aprovar o aborto. Não depende dele. Nesse sentido, nós estaremos e continuaremos atentos a desempenhar o nosso papel, justamente acompanhando o desempenho do que acontece no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Dom Odilo Scherer, o arcebispo de São Paulo, entrevistado pelo jornalista da Renascença, Sérgio Costa, enviado às eleições brasileiras. Uma entrevista que, Filipe Daniel, vai ficar disponível ainda hoje no site da Renascença, rr.sapo.pt, e rigorosamente a não perder. Obrigada. Até já. Até já.